Nós estamos recebendo com muito respeito, mas também com grande preocupação, a visita do amigo Henrique Caprides, ao lado dos seus companheiros da Venezuela. Estão aqui os vários senadores que participaram da nossa visita, alguns meses atrás, à Venezuela. E o que nós queremos para a Venezuela é o que queremos para o Brasil, respeito à Constituição. Eu digo sempre que quando se fala de democracia, de respeito aos direitos humanos, não existe fronteira. As fronteiras não nos separam, ao contrário. Eu tenho absoluta convicção e vou tomar a iniciativa de solicitar ainda hoje um encontro com o presidente Michel Temer para este grupo de senadores para que a posição do Brasil na reunião da próxima semana da OEA seja diametralmente oposta à omissão, a meu ver, criminosa, com que o Brasil conduziu sua política externa, sobretudo em relação à Venezuela, durante os últimos anos. É claro que as razões pelo agravamento da crise da Venezuela, em grande parte, são internas. Mas a presença do Brasil, a força do Brasil, a influência do Brasil, poderiam ter minimizado o agravamento da crise da Venezuela se tivesse tomado decisões corretas, se tivesse tido uma postura que não a da omissão e a da conivência ao longo dos últimos anos. Se mudou o governo do Brasil, é fundamental que mude também a nossa postura em relação aos nossos vizinhos. Tenha certeza que nós vamos estimular o presidente Michel Temer, como tenho certeza vai estar estimulado o chanceler José Serra, para que a posição do Brasil seja em defesa da democracia e do respeito à Constituição na Venezuela. Se o impeachment é uma previsão constitucional no Brasil e ele está ocorrendo, a discussão e a votação ocorrem, o referendo é uma previsão constitucional da Venezuela e, portanto, há que ser respeitado.